2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 1. Pra quem desacreditor, quando viu entrou em choque Os menor terrorista dando fuga com uma loja De golpe ou de meliva, de palco ou de sarrade Pode vir até o Gói, que nóis não para Pode vir até o Gói, que nóis não para Só fuga planejada, assalto preparado Os menor é terrorista, só cria descontrolado É nós que estamos fechando sem simpatia O 5-7 e o 12, dia e noite de dia O 5-7 preparado, ladrão de banco e mansão Na fuga nós nunca para e nem falha na missão Tem falcão, assiste a Teneré e a Zahari Pode vir até o gol, que nós não para Pode vir até o gol, que nós não para A gente desce pras pistas querendo se adiantar Nós não agindo emoção e não deixa nada passar Nós é Vornet, Apoqueira, CBR, mil e cem Astrofoc, Zup, Fiesta, nós é Batuto também Pra quem desatreditor, quando viu entrou em choque Os menor é terrorista, dando fuga pro malote De golpe ou de meriva, de palco ou de saque Pode vir até o gol, que nós não para Pode vir até o gol, que nós não para Só fuga planejada, assalto preparado Os menor é terrorista, só que há descontrolado É nós que estamos fechando sem simpatia O 5-7 e o 12, dia e noite de dia O 5-7 preparado, ladrão de banco e mansão Na fuga, nós nunca para E nem falha na missão Tem falcão, assiste a Teneré e a Zahari Pode vir até o gol, que nós não para Pode vir até o gol, que nós não para A gente desce pras pistas querendo se adiantar Nós não agindo emoção e não deixa nada passar Nós é Vornet, Apoqueira, CBR, mil e cem Astrofoc, Zup, Fiesta, nós é Batuto também Apoqueira, CBR, mil e cem